Amigos de bar Do quanto sofre o alguém que ama Estou voltando do último encontro Mas ouço ainda a voz do adeus A mulher que eu amo sem muita demora Abriu a porta e me mandou embora Matando pra sempre todos os sonhos meus Amigos por isso estou nesta mesa Sentindo o peito queimar de paixão Tentarei beber não tendo vontade Para acalmar a paixão e a saudade Que ferem minha alma e o meu coração Quando quem ama se sente amado A vida parece um jardim e flor Porém no dia que for desprezado Parece que a vida perdeu o valor Viver sem ela é quase impossível Mas enfrentarei a realidade Mesmo ficando só com o desgosto Desejo que ela ao lado de outro Encontre pra sempre a felicidade Amigos por isso estou nesta mesa Sentindo o peito queimar de paixão Sentindo o peito queimar de paixão Tentarei beber não tendo vontade Para acalmar a paixão e a saudade Que ferem minha alma e o meu coração Que ferem minha alma e o meu coração A sua espécie é muito других Sentindo o peito queimar de paixão Sentindo o peito queimar de paixão